Fala rapaziada, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao Publicidade Fácil, eu sou o Leandro Nogueira E hoje a gente vai fazer um vídeo Eu vou dar uma ajustada nessa arte aqui pra um amigo meu aqui Eu tenho que ir primeiro, eu não sei nem como ela está Deixa eu separar tudo direitinho Depois eu vou ver como ela está O tamanho é, parece que é 15 por... Eu vou deixar mais ou menos o tamanho que está aqui Então eu vou trabalhar com essa arte Organizando essa arte e dando a minha visão a ele Deixa eu pegar aqui o microfone, vou colocar aqui que é mais fácil Beleza? Então vamos lá Vamos dar a visão pra esse meu amigo aqui do que eu faria Isso não quer dizer que esteja certo ou errado É a minha visão, beleza? Então vamos lá Eu vou mostrar pra vocês, eu só deixei esse aqui do lado Pra você ver o tipo de fonte, porque aqui trocou fonte e tal Pra você ver como ele colocou Mas é mais isso aqui e eu expliquei pra ele Cara, eu não usaria, eu entendi o que ele quis fazer Mas eu não usaria esse tipo de fonte não Não usaria não Mas Eu vou tentar depois achar essa fonte Se quiser a gente trabalha com ela Mas não é o que eu usaria, beleza? Então vamos lá, vamos fazer Primeiramente ajustar O que eu faria que é uma Calma RB Então Isso aqui RB O que eu faria aqui É Uma Uma É Como é que é o nome? Pô, fugiu o nome, cara É um grid, né? Um grid não Uma Outra Fugiu o nome Uma guia Fazia as guias Pra não ficar ruim, né? Pra ficar algo bacana E aí Aqui A gente colocaria Tudo direitinho Primeira coisa que eu fazia Estruturar aqui Não trabalho com borda Nada de borda Não gosto disso, tá? Depois eu vou pegar Um próximo a isso Ok E aqui Lembrando, gente Que eu não preciso Aqui eu posso sangrar um pouco, tá? Esse aqui é o logotipo Então eu vou ter que usar, cara Esse logotipo aqui Deixa eu ver se tem Se tem mais parte de imagem Não tem não Só isso É Eu vou ter que usar esse logotipo, tá? Então Eu vou deixar ele aqui Depois eu vejo o que eu vou fazer Tranquilo? Então ele tá ali organizado Esse curso Eu Nunca trabalho com nada nesse formato Dificilmente E o mãos na mecha Deixa eu colocar uma outra letra Uma outra fonte Depois eu procuro Vou colocar qualquer uma aqui Colocar a futura Tá? Vou colocar aqui a futura Ele usou duas Pra dar uma Uma encorpada Então Mãos Na mecha Tá? Deixa aqui Que depois a gente dá uma A gente vê o que faz com isso aqui Deixa ele no canto Tá? Aqui ele usou a Arial Não foi? Então vamos usar Arial pra tudo Tá? Vamos usar Arial pra tudo Eu já falei pra ele Que isso aqui eu tiraria Tá? Então eu vou tirar todos Tudo isso aqui Eu vou colocar a fonte Arial Tá com Arial já Ótimo Beleza Arial Isso aqui Ok Deixa alinhado aqui Isso aqui Alinho aqui Isso aqui tá com Arial Isso aqui tá Arial Tá esticado Tá tudo esticado Calma que a gente vai arrumar Isso aqui Isso aqui é uma imagem De internet Eu vou deixar aqui do lado Que eu não vou usar não Tá? Isso aqui eu não vou usar Vou fazer igual Só vou tirar essa florzinha aqui Pra não ficar muito enfeitado Mas eu não vou usar não Tá? Organizo aqui Beleza Tá? Aqui ok Aqui E tem esse fundo aqui Que ele falou que fez isso Ele queria colocar o fundo Beleza Deixa eu chegar isso aqui Um pouquinho pra cima Tá? Depois a gente arruma O tamanho A gente faz tudo direitinho Eu falei pra ele Que eu usaria Esse verde aqui E até Procurei aqui Tá? Seria isso aqui Ou algo parecido Com isso Vamos ver se eu acho Coisas legais aqui É porque esse aqui O tipo de onda Ali eu não gostei Entendeu? Esse tipo de onda Eu quero algo Mais no estilo Que ele pediu lá Deixa eu procurar aqui Ferramentas Tamanho grande Esse aqui Talvez Pode ser esse aqui Beleza Eu gosto Reto Mas ele pediu Pra fazer Daquele jeito Ali Tem um jeito Fácil De fazer Vou colocar aqui B Tem um jeito Fácil De você fazer Aquilo ali Tem várias maneiras De você fazer Um corte desse Tá? Várias Pra quem não sabe Tem mais dificuldade Pode fazer Com aparar Tá? Quem tem mais dificuldade De controlar Pode fazer Com aparar Ou É Aparar Seria isso aqui Seleciona o elixir Eu gosto de fazer Assim pra caramba Tá vendo? E aí você Apenas vê o tamanho Que você quer Colocar ali Aumenta aqui Qual parte Vai ficar legal Sabe? Vira aqui Isso aqui É a maneira Mais fácil De fazer Eu gosto muito De usar isso aqui Tem gente que não gosta Eu acho legal demais Tô fazendo mais Tô fazendo mais ou menos Igual ele Aqui Cortei Aparar Beleza? Tá aparado Tá aqui Vou chegar um pouquinho Pra baixo Depois eu acerto Essa parte de cima Aqui Tem um monte de informação Que eu vou passar Pra cima Contra o page up Sobe Nossa Tem um monte de coisa Beleza? E aí a gente Precisa ajustar a cor E aí cara Só pra ficar legal Tá vendo? Tá vendo? Só ajustar aqui Que isso já melhora muito Pera aí Ok? Então a gente já tem Um visual diferente Vamos dar uma melhorada Nisso Tá mais ou menos Dividido Mas olha só Olha o que eu acho Aqui Só pra vocês entenderem O meu ponto de vista Veja bem Eu preciso Harmonizar E quando a gente Harmoniza A gente precisa Unir cor Estilo Deixar tudo Bem próximo Repara numa coisa Aqui tá quadrado Aqui tá atrás Arredondados Aqui tá com uma Com uma Com efeito Aqui na ponta Aqui tá Arredondado Aqui tá aquele Com a ponta Arredondada Aqui tá Tá um design Diferente Isso confunde A cabeça do consumidor Então qual é a minha ideia É ajustar isso aqui Deixar tudo Da melhor maneira possível Dentro desse formato Mais ou menos Dentro desse formato Aqui Por quê? Porque afinal de contas A gente precisa Ter uma harmonia Então é isso Que a gente vai fazer Então Vamos lá Eu vou pegar Arredondar E fazer o quadrado Artângulo no caso Beleza Funciono os dois Tá aqui Beleza Vou duplicar Esse aqui Vou diminuir Pra recortar Que ele quer fazer O rosa Eu vou tentar Fazer o mais próximo Possível Do que ele quer Não quer dizer Que eu faria assim Mas é o mais próximo Possível Ok Então Aqui Eu Calma Volta aqui Aí você corta aqui Beleza Aí aqui você pode Unir tudo Beleza Aí a gente tem Um elemento só Show de bola Esse elemento Aqui vai ser A nossa base Tá Ah Eu não fiz Uma coisa Que eu queria fazer Volta Volta Aí Que é só Arredondar Um pouquinho Eu vou usar Esses parâmetros Dele Só vou diminuir Um pouco Porque eu quero Deixar mais harmonioso Tá Mas eu vou usar Os parâmetros dele Vou até duplicar Isso aqui Não Deixa assim Beleza E aí a gente Agrupa aqui Beleza Posso tirar Isso aqui Eu vou testar Cara Esse rosa Eu vou testar Vai ficar bom Não sei Mas eu vou testar Nossa Que que é aquilo ali Não era Vai ficar assim Que que é isso aqui Que que é isso aqui Doideira que deu Isso aqui Às vezes tinha uma loucura Agora foi Agora foi Agora foi Às vezes tem uma loucura Nessas coisas Que não dá pra entender Mas beleza Agora foi Eu fiz um pouquinho menor E agora eu vou pegar Essa foto Dessa moça Que vou pôr aqui dentro Tá E vou deixar aquela Bordinha ali Assim Ok Farei a mesma coisa Com a de baixo Deixa eu botar Essa aqui Só pra gente entender A distância Distância não Tamanho Pra frente Ok É Beleza Já tem as duas aqui E agora Vamos deixar É O mesmo estilo Aqui Tá Eu vou Digitar novamente Maria 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 L Técnica E Embaixadora Fiorense Ceará Então aqui Eu vou Centralizar Tudo Deixar Maiúsculo Ok Tamanho Aqui Vou deixar 10 Ok Vamos ver se fica bom Não Ficou legal Vamos deixar 8,5 Agora ficou legal Com branco Ok E aqui A gente vai pegar Essa aqui mesmo Vai passar pra baixo Vai só Trocar Tânia Teixeira Tânia Teixeira Educadora Educadora Técnica Técnica Não Peraí Educadora Técnica Master Fiorense Isso aí Vai se ver Tá aqui embaixo Porque a gente Precisa tirar Isso aqui Beleza? Fiorense Direta Maiúscula Isso aqui Maiúsculo Maiúsculo não Desculpa Bolt Você pode até Colocar um 9 Aqui um pouquinho Maior Ou 10 Talvez Que a gente Vai por aqui Também Tá? Tá aí Então Esses dois Já estão Devidamente Ajustados Agrupa Agrupa Com uma diferença Essa aqui Estará em participação Online O que a gente Vai colocar Tá? C Diminui Ok Esse aqui Não tem perigo Sangrar um pouquinho Porque a nossa Informação Tá aqui Então não tem perigo Ele já ficou aqui Vem pra baixo Aqui Ok Beleza Eu vou colocar aqui Uma coisa Que vai dar destaque Cadê? Uma coisa Que vai dar destaque Cria essa elipse Aqui Eu vou deixar em branco Aumenta um pouquinho Aqui Tá? Ordenar Atrás Dessa camada Aqui Bem melhor Pega o branco Mais É Pronto Agora sim Agrupa Agrupa Ok Esse aqui A gente vai colocar Ele tá 14 Podemos colocar 12 Pra ver se melhora Melhorou Só que ele tá Tudo separado A gente vai colocar ele Junto Então Ctrl X Vamos colocar aqui em cima Ctrl V Depois a gente vai controlar ele Separadinho Bonitinho Beleza Show Ctrl V Aqui Beleza Ali já tá ajustadinho Agora sim Vagas Limitadas Aqui Esse aqui Eu vou tirar Vou fazer Com esse mesmo perfil Mais Por que que eu vou fazer Com o mesmo perfil Cara Lembre-se Que as pessoas Entendem Elas compreendem A informação Com base Naquilo que você explica Entendeu Com base Que aquilo você explica Também visualmente Então as pessoas Vão bater o olho Nisso aqui E vão entender Que é uma informação O que a gente pode fazer Pra diferenciar É a cor A gente pode dar Uma cor diferente Então a gente coloca aqui Apenas 5 vagas A gente pode até brincar Quer ver? Vou ver na pra frente Olha o que eu vou fazer Que legal 5 no meio Aqui Tá? Beleza Ctrl K Pega o 5 E põe ele aqui Bem grande Põe ele aqui no meio Separa Que eu quero só ele Aqui no meio Beleza E aqui A gente vai pegar Esses dois aqui Tira o bold Coloca maiúsculo Cadê? Texto Maiúsculo Beleza? Pode diminuir um pouquinho Deixa eu ver aqui Beleza E aqui Você põe o seguinte Texto Cadê? Ajustar texto ao caminho Põe aqui em cima E desce ele Apenas Ok Apenas 5 Vamos ver o bold Como ele fica Ficando melhor 5 E o vagas Mesma coisa Você vai pôr aqui embaixo Com a diferença Que você vai fazer isso aqui Aqui ó Inverte aqui Ele vai ficar assim Você ajusta O bold Prontinho Bem bonitinho E aí Dá pra diminuir Calma que eu diminui o branco Eu não quero diminuir o branco Eu quero só esse Esse E esse Sem o branco Pronto Não queria diminuir o branco Pega o branco Pega só o branco E aumenta Beleza Eles vão juntos Beleza Mas a gente chega aqui Na Aqui Ok E esse aqui Beleza Acho que deu Apenas 5 É Se você quiser fazer maior Eu não gostei da cor não Deixa eu ver o tamanho Deixar reto Deixar reto mesmo Saber Vou aumentar o 5 Aqui um pouquinho Vou botar grande Apenas Aqui Um pouquinho mais junto Pode botar até um areal Narrow Narrow não É Aquele areal mais pesado Como é que eu chamo? Bolt né? Bold Não Black Isso Apenas 5 Ladas Vamos ver como ficou Chega esse aqui um pouquinho Pra cima Esse aqui também Já ficou melhor Tá? A cor aqui do meio A gente pode dar um miguezinho Aqui Diminuir um pouquinho Deixar ele mais ou menos assim Esse aqui A gente pode cair no verde Eu acho que vai ficar legal Vou botar esse verde um pouquinho mais escuro aqui Beleza? E aí O vagas limitadas Inscreva-se Vou pegar até esse aqui Vagas limitadas Beleza? Inscreva-se E vamos pegar a ideia dele mesmo Vamos pegar a ideia dele mesmo Inscreva-se Vamos pegar a ideia dele mesmo O que seria pegar a ideia dele mesmo? Vamos botar preto aqui em cima Tá? A gente vai vir aqui Cadê o quadrado? Retângulo Tudo isso aqui preto E vai colocar Pode aumentar um pouco aqui E vai colocar dentro do power clip Vê como fica ali em cima Tá vendo que ali não ficou legal? Não tem problema A gente ajusta Ó Ajusta aqui Não ficou legal aqui A gente ajusta aqui Tem que passar direto Calma Assim que ele tem que ficar Vamos ver Agora sim Aí aqui Em branco Quer dizer Ambos em branco Vagas limitadas Inscreva-se Beleza? A gente pode aumentar um pouquinho Esse aqui Vai ficar mais ou menos centralizado aqui Ok Olha como ficou interessante E isso aqui Essa dinâmica aqui Deixa eu colocar um preto mais escuro aqui Essa dinâmica aqui Eu vou procurar o preto CMYK Aqui o máximo Eu não sei se isso aqui é de internet ou não Não perguntei mais Vou usar aqui Essa dinâmica aqui Eu vou colocar lá pra cima também Então o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer aqui É esticar Esse verde aqui Logotipo a gente não se mexe Logotipo é sagrado Né? Então vamos chegar Esse aqui pra frente E vamos pegar esse verde aqui Ele fica assim Tá? E aqui eu dou só um Uma tirada aqui Só pra não aparecer ali em cima Tá vendo? Deixa eu ver isso aqui Acho que já fica bom Ok Agrupo os dois Não Agrupo Agrupo os dois Fechado Ele ficou assim Eu já posso até aumentar Porque aquele logo ali Tá pequeno E esse aqui Agora que vem Uma paradinha Que eu acho que vai ficar legal Deixa eu separar isso aqui Ele tá até meio torto Tira que eu não quero ele torto Acho que vai ficar legal A gente vai pegar esse aqui também Tá? Pera aí Não Pode ser Tira tudo aqui Tá? Agrupo esses dois Inverte isso aqui E põe aqui Tá? Calma A gente vai ver o tamanho aqui E aqui a gente vai Separa isso aqui A gente vai puxar aqui pra frente Até ele encostar lá Pode passar direto Não tem problema não Aqui Certo? Isso aqui vai ser preto A gente vai pegar Esse Fiorence aqui do fundo E vai dar um Apertei Ctrl P Vai imprimir Vamos chegar ele pra frente E vamos Agora A gente pode até Diminuir um pouquinho Cara Olha que doideira Né cara A gente diminui E ele aparece mais É isso mesmo Leandro? É pô Pode diminuir um pouquinho E aqui a gente pode Dar um bold Nisso aqui Ordenar pra frente Certo Vamos ver Tá vendo? Olha como já ficou interessante Isso aqui a gente pode chegar um pouquinho pra cima Aqui E aqui você abaixa Né? Olha aí Olha a organização Como é uma coisa de louco Como ela fica legal Aqui a gente pode dar um Uma diminuída Na opacidade Tá? Ou a gente pode fazer diferente também Pode Deixa eu ver se vai ficar bom Não sei se vai ficar legal não Pode cortar aqui Vamos ver se vai ficar bom Ah Eu acho que ficou hein Deixa eu ver Ah não né Vamos ver Rosa Mais ou menos né O rosa Poderia até ficar legal Ele confundiu um pouco com o fundo Então a gente pode deixar ele aqui branco Aqui rosa E aqui branco Vai ficar legal Eu acho que eu já interagi Em questão de cor Tá vendo? Tá vendo? Então aqui tem o que mesmo? É Participação online Então aqui eu vou colocar um Um preto E não precisa ser grande não Pode ser bem pequenininho Aqui ó Tirar isso aqui Pega esse mesmo aqui Participação Pode ser maiúsculo assim Participação online Beleza? Diminui branco E aqui a gente coloca Tira a borda Coloca bem pequenininho Não precisa ser muito grande não Acho que tudo ficou grandão Não precisa não Pode ser assim Beleza? Bom Aqui ficou show de bola Ok Vamos resolver esse problema aqui Eu não sei porque aqui ficou Ele quis branco Vamos usar preto Tudo preto É o que aparece aqui Entendeu? Que beleza Aqui eu vou diminuir até mais um pouquinho Vamos por 10 Eu gosto de diminuir Tá moçada? Não adianta vocês reclamarem não Porque eu acho bacana Mas aí de repente eu realmente Diminuir muito Vamos por 11 Deixa eu ver Eu preferi a 10 Mas tá bom assim Vamos chegar um pouco pra cima Organizadinho Tá? Beleza E aqui eu posso chegar um pouquinho Pra frente E fazer um efeitozinho Aqui ó Beleza? Coisa simples Coisa boa Vamos Corta Qual a cor do efeito? Esse lado não tá verde? Então vamos usar verde Esse lado a gente tá usando Era como se aquele lado lá A gente estivesse usando rosa E aqui a gente usa o verde Agora sim a gente vai dar um CTRL K Pra quebrar Porque aí ó A gente encosta aqui E põe ó Tudo na mesma reta Eu gosto de centralizar com o T Porque depois a gente encosta tudo Fica bem melhor Aqui tá? T E depois T Agora a gente dá Aqui eu dei 4 tapinhas pra baixo Ficou legal É, mas ali Acho que o rosa vai ficar melhor Deixa eu tirar aqui O rosa ficou melhor Chamou mais atenção Vamos de rosa Beleza? Ok É, agora vamos ajustar isso aqui Vamos ajustar esse fundo aqui Já vi que aqui Eu vou tirar isso aqui ó Arroba Fiorentes Ele tá esticado Eu tô sentindo que ele tá esticado Então eu vou colocar aqui 10 Ok Já ficou melhor Esse aqui É, parecendo o símbolo da Globo Então o que eu vou fazer? Poderia buscar o símbolo do No Facebook, né? Vou aumentar um pouquinho Assim, tá? Calma Ordenar pra frente Chega aqui ó Pega esse aqui e corta Ordenar pra trás Não Esse é pra frente Ordenar pra frente É Você vai pegar esse aqui Selecionar o de bar Vamos entender Como nada foi alterado Aqui no corpo É, mas é Entendi Eu vou ter que pegar aqui mesmo Vem aqui ó Vou pegar um Um Instagram Diferente aqui Pera aí Instagram peguei Esse aqui é melhor E como ele tá no verde A gente vai usar aqui Vou usar essa cor preta Aqui ó Mesma coisa ó Ctrl X Se eu tô achando a distância Não tá legal A gente arruma aqui Ctrl X E coloca a distância Do jeito que a gente quer aqui ó Ok Aí dá um Ctrl K Beleza Beleza Então aqui a gente usa o rosa Também É Mais É Mais É A escrita em preto E aí a gente organiza aqui Certo Beleza Aqui tem que ter Uma diferenciação Cara De um pro outro Então o que a gente vai fazer aqui ó Esse logo do Facebook aqui Do Instagram Do Instagram Do WhatsApp Deixa eu ver aqui Vamos aumentar ele E vamos dar um rastreio rápido Beleza Tirar aqui Ele já está com fundo verde Ele já está com fundo verde Então cara Se ele já está com fundo verde Eu não preciso ter Outro fundo verde Entendeu Então Agrupo isso aqui Deixo só ele E vou deixar ele de branco Tá E a escrita também De branco Essa escrita aqui tem que ser branco O que eu gosto de fazer aqui É diminuir Então oito Oito Agora ele chegaram Num tamanho bacaninha Tá E aí Eu aumento Não tem problema nenhum Eu vou aumentar agora Beleza Então aqui Pode diminuir um pouquinho É Mais É Beleza Ficou legal E aqui Inscrições Ctrl X Põe aqui pra baixo Eu não sou de mudar Eu não gosto de mudar A escrita Que está escrito Mas Eu não usaria Desse jeito Mas tudo bem Não tem problema Aqui eu coloco 10 O inscrições Eu vou colocar Bolt Não Assim ficou ótimo Diminui um pouco Aqui É uma pena Que o branco Aqui não ficou legal Eu queria aqui Usar branco Mas não ficou aparecendo Tá vendo Tem como eu fazer Isso? Tem Vou dar uma Uma solução Aqui Que eu posso fazer Como solução Vamos lá Pode ir Fazer um retângulo aqui Tá? Verde escuro Tô com vontade de espirrar Transparência Passa do meio Pra cá Assim Tá? Aí o que a gente faz? A gente cria Um outro quadrado Aqui Porque a gente vai criar O que eu chamo De ferramenta de corte Eu pego aquele ali E corto aqui Ele criou A ferramenta de corte Agora eu venho no quadrado E Pau Corto o quadrado Junto Os dois aqui Agrupo Beleza? Aí passo os dois Mais pra frente aqui Aí aqui A gente também Pode deixar branco Porque aí A gente conseguiu Organizar tudo Tá vendo? Muito Muito melhor Essa organização Aí cara É claro Se você quiser Deixar na cor Aumentar um pouquinho Eu não gosto muito não Mas se quiser Aumentar um pouquinho Aí não tem problema não A gente pode aumentar um pouquinho Aqui é legal Passou pra trás ali Passa pra frente Ordenar pra frente Ok Quase tudo pronto Agora vamos só aqui Do curso Mãos na Mesh Porque aqui Eu não vou enfeitar muito não Vou fazer isso aqui Ctrl K Eu faria só isso Se ele quiser colocar L Se ele quiser colocar Outra coisa ali Sem problemas Eu não faria não Aqui ó Mãos na Mesh E esse aqui Eu colocaria Tudo pequena Arial mesmo Tudo minúsculo Curso E aí ó Diminui aqui Beleza Põe aqui Falei mais ou menos Assim ó Pode ser tudo Preto Tá Chegarei aqui Pra cima Tá faltando uma coisa Não né Bom Tá aí o estilo Que eu faria Tira aqui o Então tá aqui o antes e depois Eu faria Mais ou menos assim Beleza gente Muito obrigado Eu vou salvar Isso aqui pra ele E fui hein Tchau Terminar com o estilo aqui Fui